Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on! Vamos mostrar pra vocês como desbloquear a Golias, que é a corrida mais famosa de todos os Forza Horizon, né? É nesse festival do Horizon México, o palco principal, que vocês vão desbloquear a Golias. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que conseguir várias façanhas, e como é que a gente consegue as façanhas do jogo? Ah, teu pai, olha só, tu tá me fazendo bater, tá me fazendo bater, socorro! Olha, o pântano fica aceso de noite? Uau! Vamos fazer aqui uma corridinha então, pra vocês entenderem como é que é. Ainda não tinha visto e ficava aceso, não. É, finalmente eu vou correr, né? Finalmente eu vou correr nesse jogo. Vamos ver qual carro que eu vou, qual carro que eu vou, qual carro que eu vou. Eu vou de Lancer, é claro! Carro de Rally, que o teu pai fala que é de Drift. Rally! Dois mil anos depois. Voltei pra avisar que Lancer não é de Rally. Editor, corta isso do vídeo. Não, não corta! Por isso que tá fácil, teu pai botou no muito habilidoso. Bora começar essa bagaça então. Acelera, acelera muito, acelera pouco, ó. Um monte de Subaru e Mitsubishi Lancer. Que não é pra Rally! Porque eles são carros de Rally. Olha só o bote que sujo! Vambora, vambora, acelera! O pessoal tá andando bem, o pessoal tá andando rápido. Porque você não é de Rally! Meu pai tá falando aqui no fundo, não sei se vocês estão ouvindo. Falando um monte de besteirinha aqui, é. Besteirinha! Você não é de Rally! Olha só, o cara me jogou quase pra fora! Você não é de Rally! O teu pai tá em primeiro! Que coisa errada! Que coisa absurda isso! Não é de Rally! Que coisa irreal! Tô até... Olha só! Três voltas, três voltas! Olha o Kana Sons aí! Um dos pintores mais lendários do Forza Horizon 3. No 4 a gente não viu muito ele não. Mas no Forza Horizon 3 o cara é um dos pintores... Era um dos... Olha só que sujo! O Kana Sons... Era um dos pintores mais lendários do Forza Horizon 3. Bora lá, teu pai! A gente tá jogando aqui na... Na cota do Dream Motion, que é a nossa cota secundária. Teu pai tá indo lá pra frente, algo de errado não tá certo! Nem sou eu que tô jogando na cota dele! Não, teu pai! Algo de errado não está certo! Olha só que isso, Kana! É nada, teu pai! Olha só, o carro do teu pai anda muito mais do que o meu! Teu pai tá com o carro S1! Nada a ver! O pai tá com o carro S1, gente! Agora sim! Agora sim! Vamos pegar o teu pai! Vamos pegar o teu pai! Tchau, teu pai! Tchau, teu pai! Que sujo! Agora eu posso correr limpo! Offline é assim! Online não, né gente? Por favor! Online a gente não suja o amiguinho! Só se for o teu pai! Não! Nada a ver, irmão! Até o bote dele é sujão! Olha! Até o bote do teu pai é sujão, gente! Que absurdo! Vambora! 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 Vamos ganhar o teu pai! Vamos ganhar do teu pai aqui! E o teu pai, pessoal? Joga bem? O pai de vocês! Agora, agora vamos jogar limpo! Agora vamos jogar bonito! Não precisa mais bater em ninguém! Dá pra frear direitinho pras curvas! Eu deveria estar fazendo isso desde o início da corrida, né? Eu sei! Corridinha mista! Tranquilo aqui! Bem na praia! Podia dar uma passadinha lá na praia depois, né? Teu pai! Lenhador! Ai, eu me empolguei! Eu me empolguei demais! Eu achei que a água ia diminuir mais a velocidade do Lancer! Mas como o Lancer é um carro pra rali, né? Hahahaha! Bem preparado pra terra! Uma suspensão alta! Então na água ele não perdeu muita velocidade! Se ele fosse um carro pra drift, e tivesse uma suspensão baixa, Aí ele ia perder... Ele ia perder muito mais velocidade na água! Vambora! Vamos ganhar essa bodega! Pra mostrar pra vocês aqui... Tudo que eu vou conseguir! A pontuação de façanhas! Tranquilo! Ganhamos do teu pai! Mesmo errando várias vezes! Felizmente! Vocês estão ouvindo uma vozinha lá no fundo assim... Reclamando, reclamando... Reclamando, tá gente? Não vem me zoar não! Eu sei falar direitinho! Olha só! Eu, Claire, estava jogando também! Eu nunca... Eu nunca corri uma corrida, né? Olha só! As façanhas que a gente está ganhando! Capítulo da Aventura Horizon! Faltam! 1250, se não me engano! Passamos de nível! É que a gente precisa fazer! A gente precisa fazer corrida! A gente precisa fazer... Placa de perigo! Radar de velocidade! Quase ganhamos o melhor carro do jogo! O Jeep! Pra ficar milionário! Quase! Quem não sabe da dica ainda aí... Confere no canal! Como ficar rico! Rápido! Fácil! Ganhar muito dinheiro no Forza Horizon 5! Dois mil anos depois! Faltam 500... Cudos! Que agora eles chamam de façanhas! Pra gente conseguir liberar! Tá bom! Então eu vou pegar um carro bom! O pior desse carro é que quem fez a tunagem foi o teu pai! Ele que deixou a 800! Olha o careca aí teu pai! Bora correr contra o Peugeot que crashou o jogo! Só falta o teu pai! Eu acho que é o teu pai que está de Peugeot! Agora sim! Vamos começar essa bodega! Quero saber do teu pai, mas não! Ninguém de Peugeot! Eu... Não sei! Não vi você dessa vez não, teu pai! Ah, tá! Ah, tá! Rei Lodoardo está em quarto! Caio FGB em terceiro! Não dá pra ver! Euclair em segundo! O primeiro colocado não dá pra ver o nome! Hum... Só sei que o primeiro colocado está descorte! Ah, o teu pai está de Peugeot! Me bateu agora! Teu pai sujão, cara! Teu pai sujão! Seu pai sujão! Teu pai sujão! Olha, 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 olha! Segura, segura! Pronto, agora a gente vai conseguir... Expandir... Um festival! Ganhamos... Façanha... Já é fala fama! Ganhamos façanhas suficientes! Cadê o teu pai? Vamos ver a posição que o teu pai chegou! Chegou em sexto, teu pai! Muito ruim, muito ruim, muito ruim! Agora vamos lá ganhar as façanhas! Duas horas depois... Viram? Novo capítulo da Aventura Horizon! Olá, Alessi! Tenho projetos pra um monte de novas aventuras! E você tem que tomar algumas decisões! Exatamente! A gente vai vir nesse Horizon Festival! Palco principal! O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer isso... Ou isso! O que que a gente vai fazer logo de cara? Vocês que querem desbloquear... A Golias... Você pode vir desbloquear direto essa... Você não precisa desbloquear o vote antes! Chega aqui o evento supremo do Horizon México! Pronto! Liberado a Golias! Agora eu vou mostrar pra vocês! Agora sim! Eu vou começar a juntar uma equipe, oficiais e barreiras! Muitas e muitas barreiras! Olá, meu amigo! Ouvi dizer que temos o sinal verde pro Golias? N1! Espero que esteja tudo preparado, colega! Do jeito que você dirige, é capaz de ver o México todo numa tarde só! Golias National Bank! Agora eu vou mostrar a localização da Golias! Fica em Playa Azul! E assim vocês vão expandindo todos os festivais! A gente mostrou aqui como desbloquear Golias! Tem várias outras corridas também legais pra vocês desbloquearem! Várias outras expansões de festival! A gente mostrou a maioria delas em live! Então se você quiser ver alguma expansão específica... Você pode conferir as nossas lives aí! A gente pode até fazer uma corridinha em Golias! Em outro vídeo pra mostrar pra vocês! Então, se você curtiu esse tipo de vídeo... O pessoal tava pedindo muito pra gente! Não esqueça de deixar o seu like! Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito! Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos! Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo! E os dois links dos nossos dois grupos de Forza Horizon no Facebook também estão na descrição do vídeo! Valeu! Então eu fui! Tchau! 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 Tchau!